Exatamente, exatamente. Zona Rural está tendo um grande número de carros de chuvas. Não, mas está demais. Aqui estão as chuvas de carros. Está demais. E com o ferido de chuva não vai adiantar alguma coisa? Não, chega a estar preto. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Olha como é que está isso aqui. Calma, é um absurdo. Eu estou em choque, sinceramente. Não dá para acreditar. Mostra isso aqui. Como é que está isso aqui? Gente, isso aqui é impossível. Não tem como. Em toda a correnteza, do início até o fim. Olha como é que está isso aqui. Não é só nenhum lugar só. É por isso que a cidade toda está em surdo. O mosquito de um lugar, uma pessoa infectada de um lugar, leva para as outras. Olha como é que está isso aqui. Gente, olha o tanto de larga. Olha como é que está esse negócio. Isso aqui dois, três dias já virou um mosquito. Por isso que Muriçoca tem aqui e aqui não acaba mais nunca. Não acaba não mesmo. Não acaba mais nunca. É do início ao fim aqui. Onde você olha tem. Está cheio, cheio. Rapaz, é um absurdo. Eu vou fazer aqui. O básico, como é que é o tratamento focal. Está colocando o remédio aqui, mas acho que coloca um caminhão ainda. Está triste. Mas tem outro mosquito por aí que com certeza já vieram daqui. Olha como é que está. 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 Eu tenho uma coisa para fazer porque infelizmente é água corrente. Está ruim o negócio. Aí já junta uma doença, já tem uma perigosa matando demais. Aí junta uma por cima da outra e no fim termina morrendo e nem sabe de que. Exatamente. Não é? Vamos ver ali a poça que tem ali. Tem mais de mil. Não, mil você vai achar numa dessas daqui. Rapaz, é mais do fim. Aqui, olha. Todo lugar que você vai tem aqui, olha. São Paulo, é muita coisa.